salve salve rapaziada puta que pariu é resolvi fazer uma limpeza no carburador que ele tá bem sujo ele tá dando uma falhada e como o tanque também tava sujo provavelmente o carburador também vai tá eu até tirei os parafusos aqui já tá praticamente desmontado aqui só que eu nem abri ainda não tá vendo aqui agora tirei o excesso da gasolina também já havia cagado que já tá bem bem sujo bem sujo então é só vocês têm uma idéia e como é que tá o hélio aí no canal aí ele deixou nos comentários por mim por um filtro eu nem tinha pensado nisso é uma coisinha tão simples assim eu nem tinha nem pensado nisso gente tá muito sujo expressores de um cachorro eu vou tá fazendo a limpeza dele que rapidinho para ver como é que vai ficar e vocês vão acompanhando aí depois da limpeza na verdade é que eu não consigo fazer essa filmagem que eu tô filmando a moto sem tripé sem nada aqui a limpeza que acabei de fazer limpeza já deu outra cara pelo menos por fora já deu outra cara né em vista do que era antes fiz a limpeza aqui dentro já também tá pessoal limpeza de carburador funciona o seguinte vocês podem desmontar tudo aqui tudo só tem duas regulagem um carburador de moto tá só tem duas regulagem a primeira regulagem é a agulha de ar que fica fora do carburador tá fica fica fora do carburador vocês pode ver que a moto dos seis aí essas 150 e 125 carburador zinho normal aqui tem uma saída de ar bem aqui é um parafusinho que conforme vocês regulam que eu não eu aqui fora para quem não conhece para quem não sabe não mexe nesses parafusos aí porque eu aprendi é a regular que quebrou na cabeça bastante tá deixei até calo na mão porque porque calamos porque eu ligo trator que na época ligava né também manual era na mão então eu dava uma partida de que não funcionava regulava um pouquinho da uma partida ver como funcionava eu ia até que apertava o parafuso não deu nada então eu enviei mais um pouquinho esse parafuso aqui que é o parafuso que mexe a lento do carburador também então eu deixei o motor ligado lá esquentou um pouquinho desliguei espero o motor esfriar e fui da partida de novo o motor frio se pegasse na primeira então quer dizer que o motor estava filé bati na primeira então ele ficou legal consegui achar o regulagem primeira e aqui eu ainda até hoje não sei as quantidade de volta que dá nesse parafuso de ar tá mas eu faço assim essa regulagem eu faço desse jeito vou ligando até achar o ponto certo e ali eu deixo parafuso então pessoal fiz a limpeza que já do carburador e igual hélio me deu a dica aí já achei um filtro aqui vocês vão criticar e pela cor do filtro aí tá mais esse filtro aqui era da da nossa picape aqui ele tinha dois meses eu acho dois três meses de uso e esse carburador então essa peça que tem esse caso com marromzinho mesmo tá ele não tá tão sujo não dá para ver direito que tá escuro mas eu tenho olhando na lã dele aqui aqui tá uma lã dentro aqui tá bem limpo ainda então vou colocar isso aqui e já seguindo a dica e do hélio beleza valeu é obrigado vou terminar de montar aqui a gente vai fazer a ligada a ligação do trator então beleza já que eu volto de novo beleza e o próprio produto praticamente estava claro que já terminei de fechar e agora opa estava esquecendo disso aqui eu já vou colocar a agulha aqui e montar aqui e a gente vai estar fazendo a regulagem a agulha aí beleza tarde aqui tive que abrir de novo porque ele começou da excesso começou a vazar então eu tive que fazer um calço na agulha porque a minha agulha tá muito velha então eu vou fazer um teste aqui eu tava fazendo um teste aqui com esse pistãozinho pistonete aqui e ele não pode estar fazendo isso olha tá ó ele tá grudando muito então vou passar essa lixa aqui tem umas lixa aqui já vou usar essas lixa aqui que eu não sei a numeração dela tá aqui ó 280 vou passar ela só para devastar mais depois vou passar uma mais fina ali então vou lixar aqui já que eu voltei beleza bom pessoal já fiz um de um desgaste aqui normal agora vou passar um pouquinho de graxa tá o certo é passar vaselino mas vou passar graxa não vou passar em excesso só deixa ele uma lubrificada para se deslocando melhor tem que fazer essa montagem aqui ainda montar esse aqui eu já fiz a montagem agora só encaixar o pistonete aqui no lugar certo que dá trabalho porque ele é muito justo tem que saber mais ou menos aqui já acertei eu vou pressionar a mola parafusar aqui essa conexão aqui agora do afogador o trabalho que dá cara beleza o fogador está no lugar agora vou ter que encaixar a molinha aqui e puxar até aqui agora pessoal vou ligar o combustível está ligado vou ter que dar partida aqui e fazer as regras que eu falei que eu acho que dá trabalho para caramba de um apertado de mais ou menos que eu acho que vai ser mais ou menos ali bom não pegou beleza então vou deixar ele meio acelerado aqui que eu acho que não é aqui não acelerar mais um pouco beleza vocês viu que não pegou então vamos mexer aqui na regulagem da agulha de ar igual eu estava falando eu estou achando que ele está precisando de ar não está entrando muito ar então eu vou fechar vou apertar mais o parafuso aqui para ver eu estou conseguindo acertar é um lugar difícil para carregar e aí ai caramba não consegui nem acertar o bravoso aqui pessoal vou fazer essa regulagem aqui que eu tenho que iluminar aqui que eu não estou conseguindo enxergar eu vou fazer a regulagem certinho já que eu volto aí para vocês verem como é que ficou beleza pessoal eu acho que eu consegui fazer a regulagem aqui tá é um pouquinho de trabalho e já está até meio tarde eu acordo a mão do caboclo já o cabrador ficou filé pelo que eu percebi tem que vocês verem que o motor está frio ó ainda está frio ainda ó estou batendo a mão no escape aqui foi com a mão agora vou dar partida nele aqui de novo para ver se ele vai fumegar filé de novo o cabrador não pode trabalhar afogado tá aqui ele está normal ele não está afogado já não está uma batida de motor legal não está muito alta lenta eu acho que dá para baixar um pouco ó então ó abaixei a lenta vocês podem ver que ele está funcionando de boa sem afogar isso significa que o cabrador está no ponto tá certinho pessoal vou encerrar esse vídeo por aqui tá meu pé ali desligou vou encerrar o vídeo por aqui e deixar um forte abraço para todo mundo aí e falar para o hélio também muito obrigado aí por ter me dado essa dica de ter apanhado o filtro ali põe o filtrinho ali está meio sujo mas está funcionando ainda tá filé tá então quero agradecer todos os inscritos também no canal que está apoiando cada passo aí do projeto do trator beleza pessoal valeu abraço e até mais tchau